Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480-0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um quem sabe mais no seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre a Companhia A questão de hoje é a seguinte A que cidade portuguesa nos referimos quando falamos de Ossónoba? Será que é Beja? Será que é Braga? Será que é Lisboa? Ou será que é Faro? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica Seja saudável, participe quando consiga A resposta correta é Faro Ossónoba era o nome dado então à cidade de Faro na época da civilização romana quando atingiu então o seu apogeu nos séculos II a.C. Posteriormente, com o declínio da civilização romana também a cidade começou a entrar em declínio tendo novamente voltado a erigir-se na época Moura Muito obrigada por terem participado Conto convosco novamente amanhã para um Quem sabe mais? Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais Até amanhã! A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche Ressonância quântica magnética Nutrição específica Suplementos alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação capilar Solário Manicure Consultas de psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 919168825 519168825 A Rua de Gentios